A 18 de fevereiro de 1913, nasce a Associação Recreio Musical União da Mocidade. No seio deste grupo é criada a Orquestra de Bandolins, com executantes de todas as idades. A primeira fase, na década de 1920, é marcada pelo trabalho do maestro Ernesto Serral. São criadas composições musicais divulgadas ao som dos bandolins. A segunda fase, a partir dos anos 70, tem como mentores Elman Gomes e o maestro Eurico Martins. A partir de 1989, que investiu na formação através de aulas gratuitas de bandolim e viola e na divulgação internacional do projeto. A primeira presença internacional foi em 94, em Espanha. Em 2002, o grupo participa no Jubileu de Ouro da Rainha Isabel II. A Orquestra de Bandolins do Recreio Musical União da Mocidade já editou vários CDs e DVDs e foi agraciado com a Medalha de Ouro do Governo Nacional da Madeira. Em 2019, obteve o título de Membro Honorário da Ordem de Mérito. A orquestraude A Orquestra de Bandolins do Recreio Musical União da Mocidade A Orquestra de Porto A Orquestra de Bandolins do Recreio Musical União da Mocidade